É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho Ela é uma gracinha É toda lindinha Tipo barbizinha Quando se empolga ela vira dançarina Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer Pode dançar, se divertir Que a gente tem a noite, então é pra curtir Esse denguinho que você faz Aí não vai ter jeito, você acaba com papai Pode dançar, se divertir Que a gente tem a noite, então é pra curtir Esse denguinho que você faz Aí não vai ter jeito, você acaba com papai É meu bebê, meu bebezinho Assim que eu trato ela, com amor e carinho É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho Ela é uma gracinha É toda lindinha Tipo barbizinha Quando se empolga ela vira dançarina Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer Pode dançar, se divertir Que a gente tem a noite, então é pra curtir Esse denguinho que você faz Aí não vai ter jeito, você acaba com papai Pode dançar, se divertir Que a gente tem a noite, então é pra curtir Esse denguinho que você faz Aí não vai ter jeito, você acaba com papai É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho Ela é uma gracinha É toda lindinha Tipo barbizinha Quando se empolga ela vira dançarina Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer Então desce bebê, então sobe bebê Massinho fica louco só de ver você mexer